Nós estamos aqui no downtown Miami Uh, que bonitinho aqui, é uma fãzinha passando E aqui, os carros passando, os prédios Downtown Miami, acabamos com o meu pãozinho aqui no Don't Pan Esse é o meu bonitinho aqui, é a entrada do Hyatt Miami 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 A minha alma tem sede de ti Deus tocar, serguir os teus passos De verdade Amém 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 É como o sol, é como o vento que me toca É ao sentir a sua presença em minha vida Nas coisas lindas da natureza é que eu acho o amor Sinta o amor de meu Deus Sinta o amor de meu Deus É tão real É tão real É tão real Água cai e o dia amanhece Tão bonito Pequenas coisas que me provam o amor De meu Deus Os passarinhos voam livres pelo canto A cantar A cantar Sinta o amor Sinta o amor De meu Deus Que é tão real Que é tão real Que é tão real Que é tão real Sinta o amor De meu Deus Sinta o amor De meu Deus O amor É real, é real, é real Sinta o amor de meu Deus Sinta o amor de meu Deus E na luz do sol, e na brisa que me toca É real, é real, é real É real Quando a aflição invade o coração E a paz se torna um velho souvenir Corro então pra teus braços Te olho a me sorrir E penso em quantas vezes Deixei-me conduzir Pelo vai e vem soturno da emoção Acolhido e amado posso repousar Sem culpa e temores a me perseguir Teu amor me envolve E impede a prosseguir Olhar de frente à vida Sem me iludir Aprender a ser, a dar Vida plena tens a me oferecer Basta apenas receber e crer Vida plena tens a me oferecer Basta apenas receber e crer Vida plena tens a me oferecer Teu amor me envolve Teu amor me envolve 없고 alguém mora Que eu pervasse É real casos